Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho, pessoal, de umas comprinhas que eu fiz, de coisinhas que eu tava precisando, e vim aqui mostrar pra vocês. Começando com esse papel alumínio, tá? Tem 7 metros e meio, eu paguei R$3,20, eu acho, achei um preço bem conta. Comprei essa máscara, gente, foi R$2,00, aí uma gracinha, né? E essa máscara é super confortável, ela é fininha, daquelas que coloca assim, que interiça, né? Não tem elástico, encaixa direto na orelha. Achei super legal, ficou muito legal no meu rosto, muito bonitinha, né? Foi R$2,00. Comprei, gente, esse fone aqui, que ele é muito bom, custou R$10,00, a KG, é um fone muito bom. Comprei esta base aqui, que eu tô precisando de uma base, paguei R$7,80, da Safira. Deixa eu ver a cor que ela é, gente, se tem alguma numeração. Aqui, não tô vendo nada assim falando, mas acho que ele é o número 4. Safira, cor número 4, foi R$7,80. Comprei essa frigideira, gente, tá muito feia a minha frigideira. Paguei R$15,00, tá? Comprei esses garfinhos aqui, a R$2,00 e pouquinho, não lembro agora certo, os trocadinhos. Foi R$2,50, acho que cada um, de inox. Comprei três, tá precisando aqui em casa. Que eu tenho muito daqueles garfos com cabo de plástico, sabe, gente? Aí, aquilo ali, né, é bom já estar usando assim, direto, né? Esses inox são melhores. Comprei uma cortininha de box, né, que eu sempre compro, dessas baratinhas. Olha a estampinha aqui, muito bonitinha. E comprei no camelô, eu queria só esses paninhos. Aí, ele tava vendendo a R$2,00 os paninhos, as esponjas. E ainda havia essa esponja aqui colorida também, gente. A R$2,00. E foi isso, gente. As minhas comprinhas, eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.